Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje é um dia muito importante para mim. E não é meu aniversário, não é nenhuma data comemorativa. Hoje eu vou realizar um grande sonho na minha vida. Hoje, pela primeira vez, eu vou estar comprando um carro zero quilômetro. Vocês já sabem que eu tenho um 350Z, já tive um 370Z, que são carros até de um preço bastante elevado. E muita gente deve estar se perguntando, será que você realmente se importa em ter comprado um carro zero km? Será que isso faz alguma diferença na sua vida? E bem rapaziada, faz. Para quem me conhece, acompanha aqui o canal, sabe que eu sou apaixonado por carros. E todos os carros que eu comprei, eu comprei porque eu amava eles. Nunca teve nada a ver com status ou a questão de querer aparecer. Eu sempre comprei carros porque eu sou amante do automobilismo. E eu adoro carros. E apesar de eu não ter nenhum apego material, eu sempre amei os meus carros porque eles representaram uma conquista na minha vida. Todos os carros foram fruto do suor do meu trabalho. Todos os carros eu comprei com meu dinheiro. E sempre quando eu comprei um carro novo, eu percebi que o meu trabalho tinha dado resultado. Hoje, estar aqui comprando um carro zero quilômetro representa uma conquista. A única diferença é que essa conquista não é só minha. Essa conquista é nossa. Vocês sabem que vocês agora fazem parte da minha vida. E eu estar aqui comprando um carro zero quilômetro foi porque vocês me ajudaram. Foi porque vocês foram inscritos aqui no canal, vocês acompanharam e vocês tornaram isso possível. Então, antes de mais nada, eu já queria deixar meu muito obrigado a todo mundo que acompanha, a todo mundo que sempre assiste os vídeos, porque esse carro também é de vocês. Então é isso, galera. O meu carro já está aqui dentro. E estou bastante ansioso, estou bastante nervoso. Chamei alguns amigos aqui para compartilhar esse momento especial. Então é isso, vamos conhecer o novo carro aqui do canal. E aí, Botô, beleza? Show de bom, Bruno. Como é que está? Tudo bom, Robertão? Tudo certo? Mano, comprei um carro novo. Estou aqui hoje. Meu primeiro carro zero KM da minha vida, mano. Acredita? Vamos andar de Ferrari hoje, rapaz. Não é Ferrari, não? Mas estamos na Ford, mano. Não é Ferrari. É que eu não confundo as marcas um pouco. É, não. Mas, mano, é um carrão. Carrão top. Aquele ali, mano. Pegou? Mustangão? Mustang. Quer dar uma olhadinha? Vamos. Vai levantar você andando no Transformer aqui. Não, mano. Mano, olha que carro animal. Não acredito que pegou Mustang. Pegou mesmo. Peguei, mano. Aqui, a chave está aqui. Caramba, moleque. Pode ir ali, pode ir ali. Aí, ó. Caraca. Olha só, olha só. Top, hein? Meu Deus do céu, Bruno. Que carrão, Bruno. Top, né? Vai deixar dar uma volta? Então, é brincadeira. Não comprei, não. Ah, pô. Aí se... Não, não. Eu não comprei esse carro, mas hoje eu comprei um carro zero KM. E é verdade, mano. É o primeiro carro zero KM da minha vida. Eu já tive uns carros legais, vocês sabem. Mas sempre foram usados, mano. Nunca comprei um carro novo. Esportivo, não? É, não. Esse carro, na verdade, ele vai ser pra gente fazer a gravação, pra eu poder viajar. É um carro diferente. E ele está ali dentro. Vamos lá conhecer? Vamos lá ver, né? Posso me despedir do Mustang, já que não é teu? Mano, mas quem sabe um dia, hein? Quem sabe um dia aí... Nossa, né? Essa cor aqui. Mas beleza. Vamos ver realmente o verdadeiro carro. Rapaziada, o carro novo do canal, ele não é nenhum esportivo. Mas não se enganem, eu vendi o meu 370Z e outro carro esportivo está por vir. Esse carro, na verdade, ele é justamente um carro pra gente poder viajar, um carro pra gente poder gravar com segurança. E não tem nada a ver, mano. O carro esportivo novo vai vir. Esse aqui é só uma substituição de um carro que eu já tenho, que é uma outra caminhonete. Tá aí, galera. Meu novo carro. Ford Ranger 2019 zero KM. Esse também é top. Por que tu não baixa? Estamos comprando um carro e tem que falar alto. Tem que falar alto, né, mano? Tá todo mundo sabendo. Vai pra carro, hein, Bruno? Não, é... Pode abrir? Pode, pode. Fica à vontade. Esse é meu já, mano. Pode andar, pode entrar. Olha só o tamanho desse. Não, deixa eu entrar primeiro, mano. O carro é meu, mano. Deixa eu entrar. Entra do lado do carona ali. Mano do céu, olha esse painel. Vamos ligar aqui. Nossa, que silencioso, mano. Pode ter até rádio aqui. E já ligou o ar, hein? Lá embaixo já ligou o ar. Mano, olha o acabamento. Muito bonito, mano. Eu tô apaixonado nesse carro aqui. Sem falar... E o cheirinho de novo. Indiscutível, né? Gostoso, hein? Gostoso. A bola azul, né? Porque o boto tá aí dentro. Galera, mas é o seguinte. Muita gente aí deve estar pensando, né? Bom, Bruno, por que que trocou de carro? E bem, galera, eu tinha uma outra caminhonete. É uma caminhonete boa. Só que três questões importantes. Primeiro de tudo, a outra caminhonete, ela é manual e ela é somente tração traseira. Então, ela não tem a marcha reduzida. Isso é muito importante, porque na subida, ela não dava conta de puxar o 350Z atrás. Na carretinha. Como ela não tem a marcha reduzida, ela simplesmente patinava, né? Ela não tem o 4x4. Isso é muito ruim. Segundo lugar, e muito importante. Ela não tem airbag e também não tem freio ABS. Ou seja, é uma questão de segurança. Pra gente estar viajando, não só a minha segurança, mas também de todos os outros passageiros. Então, isso é uma coisa que foi definitiva pra eu acabar trocando de caminhonete. E a última questão, é claro, é a parte estética, né, pessoal? Aquela caminhonete era 2010, já tava meio velhinha. E essa aqui é uma 0KM 2019. E a gente vai fazer muitas coisas nessa caminhonete. Tipo assim, a gente vai mexer nela toda. Ela de original, mano, acho que só vai ficar... Eu não sei o que vai ficar original nela. A gente vai mexer ela toda. Vai ser um novo projeto aqui no canal. Tem alguma ideia pra gente fazer aí na caminhonete? Tenho várias, mas é o seguinte, elas tem que ser surpresa, mano. Tem que ser surpresa? Tem, claro, tem muita coisa pra modificar nela. Tem muita coisa, né? Eu pintava de rosa. Rosa não, mano. Rosa já basta o meu carro de corrida, né, mano? Essa aqui. Vocês podem perceber que a cor preta, ela é proposital. Dessa vez eu comprei um carro 0KM e eu pude escolher a cor, mano. Porque todos os meus outros carros, todos os 350, 370Z, a Frontier, todos eram prata, mano. E porque eu comprei usado, não tinha muita essa opção. Tipo, foi a melhor oportunidade que eu tinha na época. Mas como eu comprei um carro 0KM, eu escolhi na cor preta proposital. Isso porque, galera, eu sempre tive aquela vontade de ter um carro todo preto, sabe? Aquele all black. Só que não é todo carro que eu acho que fica bonito. Às vezes acaba apagando. Agora, a caminhonete toda preta, mano, eu acho lindo demais. Galera, essa é uma Ford Ranger. Ela não é um modelo mais top, tá ligado? Porque o mais top, tipo, era muito caro. Eu não tinha condição de comprar. Mas essa é muito linda. Ela tem vários detalhes pretos no farol. Essa grade, ela não vai ficar muito tempo assim em cinza, mano. Eu vou fazer tudo preto. O que tu acha, Boto? Vou fazer tudo pretão assim. Eu sou suspeito em falar de preto, né? Mas eu gosto da cor. Eu gosto da cor, Lidia, né? Não, tudo preto assim, ó. O farol preto, roda preta, tudo o que for detalhe pretão. Eu, quando eu era pequeno, eu tive um sonho de ter uma caminhonete. Por enquanto, eu não tenho. Mas eu gostaria, Bruno, que tu realizasse o sonho e fizesse na tua cidade. O quê? Botar aqueles faroletes em cima, cara. Farol, mano, aquele de LED. Eu acho muito louco em cima aquelas pontas. Mano, eu acho muito louco também. Mas já tá contando spoiler aí, o que tu vai fazer, mano? Mano, todas essas modificações eu vou fazer, mano. E vai ser conteúdo legal aqui pro canal. A gente vai tá fazendo essas modificações junto. E a Touring Parts, que foi a patrocinadora, né? Do ano passado, no caso, no carro de drift. Dessa vez, eles vão estar patrocinando a minha caminhonete. Eles vão patrocinar todos os acessórios, mano. Eles têm uma loja muito top online que vende vários acessórios. Então, eles vão estar fornecendo todos os acessórios pra gente deixar a Ford Ranger. Eu ia falar um palavrão aqui. Mano, vou deixar do caramba. Vamos lá. Ela vai ficar muito linda. Outra modificação aqui que eu já vou soltar, mano. Tu sabe a frente da Ford Raptor? Da Ranger Raptor? Aquela... É aquela lá. Eu já vou comprar. A frente da Raptor. Aquela cara de bravo. Mano, é muito linda essa Ford. A frente da Ford noise. A frente da Ford horrível. E aí, Boto, bora dar um rolê, então? Baitas, vamos embora. Vamos ver se ela até é forte, hein? É pra ela aguentar, vamos ver se ela puxa um pouquinho. Bora lá, então, rapaziada. Primeiro rolezinho de Ford Ranger, caminhonete nova aqui do canal. Nós já estamos aqui, né? Nós já estamos aqui dentro. Vamos lá, rapaziada, vamos dar nosso primeiro rolezinho na nova Ford Ranger do canal aqui, mano. Top, hein? Alto e espaçoso. Ela tem uma diferença muito grande da minha outra caminhonete, que ela é confortável, muito mais confortável, o volante é muito mais leve. Essa é câmbio automática, a minha outra é câmbio manual, mano, então agora não preciso mais passar marcha, é a melhor coisa. Eu posso deixar minha mãozinha aqui em cima da velha. Ah, aqui não, né? Ai, que delícia. No caso da minha namorada, ela vai gostar desse detalhe, do boto eu não faço questão nenhuma. Ah, então traga de legãozinho em caminhonete. Não, não, não. Só que assim, uma coisa que eu vi muito é o espaço dela, porque lá na... Espaçosa, né? Pô, na tua eu tava aqui, ó, não pelo banco, pela barriga, mas agora não, olha só. Agora, a maior diferença, igual eu falei pra vocês, é que essa caminhonete, ela é automática, beleza. A questão é que ela é 4x4, então as 4x4, ela tem a reduzida, né? Então se precisa subir um morro, coloca na reduzida. Mano, a 4x4, ela sobe praticamente qualquer coisa. Com a 4x2, ela não sobe nada, porque ela patina atrás, ela não tem força, né? Porque a primeira marcha, ela é muito longa. Mas essa é a modelo mais fraca, tem a 3.2, essa é a 2.2. Nem olhei porque ela é muito cara. Mas essa é a 2.2, é a mais fraca no caso, mas ela já é forte, mano. Eu não gosto de correr com caminhonete, pra correr eu tenho carro de drift. Eu preciso que ela tenha força e puxe meu carro atrás, mano. Isso que eu preciso. Encher de carga, pneu. É, agora vai ter mais os acessórios que tu vai carregar na carretinha, os pneus, né? Nossa senhora. Roda, então vai ficar mais brilhante. Mano, vai ter 10 rodas, 10 pneus, o carro, o 350Z no caso, a carretinha, barraca, ferramenta e mais 4 pessoas dentro do carro. Vai ser bravo, mano. Só que agora uma pergunta que eu já vi algumas pessoas comentando. Tipo, tu era Nissan, tinha Frontier, tinha o IZ e agora tu pegou uma da Ford. O próximo carro vai vir da Ford? Não, mas eu vou resumir isso muito simples. Sabe quando você gosta da menina? Ela é muito linda, mas ela não te dá moral. Já aconteceu isso uma vez? Claro. É a mesma coisa, eu gosto dos carros da Nissan, é legal, eu sou apaixonado. Mas a Nissan dá bola pra mim? Ela tá nem aí pra mim, sabe o que eu faço Nissan? Aqui, ó. Eu só compro carro velho da Nissan agora, carro novo. E eu falo mesmo, mano. A Frontier, eu fui dar uma olhada. Caro pra caramba, mano. O que é isso? Dá mais de 60 mil reais de diferença dessa pra outra da Frontier? Eu tô peidando dinheiro agora? Não, eu compro com 60 mil reais, eu compro aí, ó. Mano, dá pra comprar uns 20 GV, tá ligado? É, é verdade. Então, assim, essa daqui é uma caminhonete que eu achei que foi um preço muito bom por ser zero quilômetro, por ser diesel, 4x4 automática. Eu paguei um preço muito legal e a Nissan, se quiser, ela que me dê uma caminhonete. Eu não quero mais saber de Nissan agora. Ó, então, galera, não vai vir um carro da Nissan, hein? Não, Nissan vai, mas velho... Ah! Não, pode... Eu já falei que é japonês. Oi, eu já tá me ferrando aí. É japonês o próximo carro. Pode ser que seja da Nissan, pode ser que seja da Toyota. É japonês, eu já falei. Agora, vai ser velho, mano. Não vou comprar carro zero quilômetro, até porque carro zero quilômetro no Brasil, da Nissan, não tem nenhum legal. É Versa, Marche, esses carros não fazem drift, né, mano? Não é turbo, nada. É palha. Então, é caminhonete que tem que ser aqui pra nós fazer os corres. E carro de drift é japonês, mano. Não vem com carro americano aí também pra fazer drift. Não gosto também, mano. Vamos botar no modo esportivo agora, que tem um... Agora é BR, né, Bruno? Mano, agora ele tem um troque de... Eu já gostei agora. Agora eu gostei da Ford. Nossa, agora eu já vou explicar pra vocês. No modo manual, né? Pode selecionar as marchas. Normalmente, como é que funciona? Pra frente, aumenta a marcha. Pra trás, reduz. A Ford é o contrário. Esse é o estilo de rally, né? Tipo, pra frente reduz e pra trás aumenta. Eu já joguei pra frente achando que ia aumentar e tava reduzindo, mano. Ó, muito louco isso aqui. Já gostei, mano. Já tô fã desse carro. Ó, põe pra frente e reduz. E a maioria dos caras é o contrário, mano. Eu não entendo. Porque, olha só, vamos supor. Eu vou frear, certo? Eu vou frear, reduzo. É automático eu passar a mão pra frente, né? Mano, mas eu tô gostando, hein? O único. Assim, não é nenhum Nissan 370Z e tal. Mas é uma caminhonete, né, mano? E ela tem, falou, mano. Ó, 120. Gostosa de dirigir. Confortável. Confortável. Ó, Bruno, mas assim, ó. Pós-asfalto ela é muito boa. Muito top. Mas não vai fazer um videozinho assim... Na lama, vai dizer... Na lama. Passando dentro de um... Uma única coisa que eu gostaria de desafiar novamente é o Renato. Que ele levou a minha fronteira, que é 4x2, né? Que tinha um adesivo 4x4. Ele zoou ela que ela não subiu o morro. Eu gostaria de levar ela pro mesmo lugar pra testar. Pra ver se ela vai subir. E fazer até um desafiozinho ali com a L200 dele. Pra ver qual que é a melhor. Mas assim, ó. É, naquele morro, qualquer outro morro que seja. Agora, no barro, mano, pode esquecer que ela não vai, isso aqui. Isso aqui é carro pra viajar, não é carro pra estrada, entendeu? Não é carro de agroboy. É carro de piloto, tá ligado? Mano, pode esquecer. No máximo, no máximo, isso eu quero fazer é drift com ela. Porque essa aqui... Isso é legal, hein? Essa aqui é a tração... Ela é 4x4, mas ela tem o modo tração traseira. E ela tem diferencial blocado atrás. Dá pra blocar. Já vem. É, tem um botãozinho ali que tu aperta e bloca o diferencial. Aí, meu filho, é drift, mano. Mas aí isso aí fica pra outro vídeo, obviamente, né? Só faltava ser manual, mano. Se fosse manual, aí era só rebaixar ela que já dá até pra ir pro campeonato. Bem, rapaziada, chegamos aqui no Speed. Fizemos só esse trajetinho. Primeiro rolê com a caminhonete. Galera, gostei demais. Eu já tinha feito test drive, obviamente. Mas andando com o nosso próprio carro, a gente sabendo que ele é nosso, é diferente. Então é isso. Eu tô aqui no Speed. A gente tem que fazer um rolê. Vocês sabem que semana que vem, no próximo final de semana, dia 31, vai rolar a primeira etapa do Super Drift Brasil. Então eu já tô agilizando as minhas coisas. Já vou começar a montar pneu, as rodas e tudo mais. Deixar tudo preparadinho porque a gente vai pra São Paulo. A gente vai plotar meu carro. A gente vai resolver algumas coisinhas lá na Hans. E aí depois a gente já vai partir direto pra Belo Horizonte. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do novo carro do canal. Mano, como eu falei, vai ter várias modificações. Então eu quero deixar essa caminhonete muito louca. Então é isso, se vocês gostaram, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra acompanhar todas essas modificações que eu vou fazer na caminhonete. E é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, já sabem, deixa aquele like. É nóis, sou Bruno Bar. Fui! Tchau, 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 tchau.